Tô andando solto pelo mundo Tropeçando em todos os meus fios E parando para ver a lua Tô cantando samba todo dia Às vezes dou bom dia pro vizinho Noutras fico quieto no meu canto Tô indo na hora pro trabalho E chegando em casa de noitinha Passo a minha janta, molho as minhas plantas Leio o livro e fico de pijama Fico de pijama Tô andando solto pelo mundo Tropeçando em todos os meus fios E parando para ver a lua Tô cantando samba todo dia Às vezes dou bom dia pro vizinho Noutras fico quieto no meu canto Tô indo na hora pro trabalho E chegando em casa de noitinha Faço a minha janta, molho as minhas plantas Leio algum livro e fico de pijama Fico de pijama Esperando que me aconteça Uma surpresa boa Tô andando solto pelo mundo Tropeçando em todos os meus fios E parando para ver a lua Tô cantando um samba todo dia Às vezes dou bom dia pro vizinho Noutras fico quieto no meu canto Tô indo na hora pro vizinho E chegando em casa de noitinha Faço a minha janta, molho as minhas plantas Leio algum livro e fico de pijama Fico de pijama Esperando que me aconteça Uma surpresa boa Toma Esperando que me conheça E vou lá Cva a minha janta, molho as minhas plantas E me conheça